O Poeira O Poeira O Poeira O Poeira É o carreiro na estrada O Poeira Eu sou mineiro, sou filho de um caminheiro Sou santo e sou pioneiro nas terras desse sertão Eu sou mineiro, sou cantado, violeiro E também sou estradeiro nas corpos de olão O Poeira O Poeira É o carreiro na estrada O Poeira De novo O Poeira O Poeira É o carreiro na estrada O Poeira Segura, safonete Meu companheiro se ama, eu sou ameiro Perdoa, sou perdoeiro, vem de Jesus a lição Meu companheiro, ele está em primeiro também Simbo de terceiro lugar, meu coração Você O Poeira Vamos O Poeira É o carreiro na estrada O Poeira De novo O Poeira É o carreiro na estrada O Poeira O Poeira Segura, tiro O Poeira Olha o parceiro Olha o parceiro, aqui ou no estrangeiro Vou cantando e sou maneiro, dizendo a palavra chão Olha o parceiro, se anda no mundo inteiro Leva, leva companheiro, meu viver nessa canção O Poeira O Poeira O Poeira O Poeira É o carreiro na estrada O Poeira De novo O Poeira O Poeira O Poeira É o carreiro na estrada É o Poeira Alto, aeros e safonete Tchau Anati Repita o duco, safadeiro Obrigado Valeu